Vamos iniciar a nossa palestra, que é um convite à reflexão. Nós já estamos em prece. Nós já estamos em prece. E aqui nós sentimos a energia constante dos pensamentos de harmonia, de luz e de paz. Quando nós entramos neste auditório, nós sentimos a psicosfera da casa. A refletir harmonia, luz e paz. E assim sendo, na luz e na paz, todos nós estamos reunidos. Vibrando para que em todos os lares do Brasil e do mundo, em todas as mentes, em todos os corações, a luz e a paz se façam na sua essência, superando todas as dificuldades materiais e espirituais. Na luz e na paz, neste momento, iniciamos o nosso diálogo. Em que eu falarei, e vocês irão ouvir, mas estaremos dialogando. O tema proposto para a nossa reflexão se relaciona a um grande tema desenvolvimento mediúnico apoiado, apoiado em Divaldo Pereira Franco, nas obras de Divaldo Pereira Franco. Todos nós aqui, acho que conhecemos o nosso querido Divaldo. E tem, na livraria, um livro, que é uma coleção, mas o primeiro livro dessa coleção, do Divaldo, a coleção Divaldo Responde. E, nesse primeiro volume da coleção, número um, aqueles que estiverem interesse de lerem, e eu aconselho, irão encontrar um manancial de ensinamentos científicos, filosóficos, ético-religiosos, que produzirá em cada um de nós uma ressonância harmônica e nos faz expandir a consciência. Está entendido? Eu gostaria de conversar com cada um de vocês. Mas aí ia causar um ciclone aqui dentro, não é? Mas vamos conversar. Refletindo sobre esse tema mediunidade e desenvolvimento da mediunidade, é um tema muito complexo, amplo, que merece uma atenção especial. Todos aí atrás estão ouvindo a minha voz? está audível? Porque, às vezes, eu fico aí atrás, ou eu estou ficando surdo, que não é de se estranhar. À medida que o corpo vai amadurecendo, e o meu está muito jovem, com 92, eu pretendo, a meta, se tudo correr bem, e é o 110 ou 115. E ainda vou solicitar uma moratória, mas sem reumatismo, sem gagueira, sem surdez, essas coisas que dá nas pessoas que andam por aí. Está rindo, não é? Um grande, um grande pensador, espírita, Efigênio S. Alves. esse espírito manifestou-se ao nosso querido Chico há muitos anos atrás. Creio que muitos de vocês ainda não eram nascidos. Em todo caso, eu vou arriscar. acho que há uns 50 anos atrás. Há uns 50 anos atrás, muita gente daqui não tinha nascido, não é? É ou não é? Ela está assustada aí. É você mesmo. Entenderam? Me gravou muito há 50 anos, eu já era garotinho. já estava viva. Aí, Efigênio S. Vitor me gravou muito o que ele disse. A mediunidade é um atributo, um atributo, uma capacidade do gênero humano. É uma capacidade de todo ser humano, desde lá o homem das cavernas até o homo sapiens sapiens, que somos nós, na visão moderna da antropologia, etc. Então, todos seres humanos possuem, além de outras capacidades, sentidos, visão, tato, oufação, gostação, audição, etc., mais a capacidade da mediunidade. Está claro isso? A mediunidade, consequentemente, é uma percepção, é uma forma de perceber, perceber, de sentir, de captar, extrasensorialmente. Não é só com os olhos, ou contato, ou com a sensibilidade sensorial motora, ultrapassa. E, desde então, desde então, em que há milhões de anos atrás, nós reencarnamos como ser humano, muitos anos, eu me atrevo a dizer, anos, luz. No livro dos espíritos, na questão 540, nós encontramos que os mentores disseram a Allan Kardec, em a natureza, tudo se harmoniza, tudo se conecta, desde o átomo ao arcanjo, mesmo porque o arcanjo passou pelo átomo. Que coisa linda, não é? refletindo sobre essa resposta, eu tenho pensado há muito tempo, eu já fui átomo, e um físico francês, Jean Charon, um físico quântico, ele escreveu um livro, ele não é espírita, em que ele intitulou o livro o espírito, esse desconhecido, esse desconhecido. E neste livro, já esgotado, ele afirma com base na física quântica, que o espírito está ligado ao elétron. A palavra elétron é do conhecimento de todos, não é? O átomo é formado próton, núcleo, nêutron e elétron. Vocês estudaram isso há uns tempos atrás. Então, ele liga o espírito ao elétron. E, coincidentemente, em 1857, quando o livro dos espíritos foi publicado pela primeira vez no mundo, estava lá no livro dos espíritos, essa informação. Em a natureza, tudo se harmoniza, se encadeia, desde o átomo primitivo ao arcanjo, mesmo porque o arcanjo passou pelo átomo. está claro isso? E o que tem o átomo a ver com a mediunidade? imaginem quando nós desenvolvermos desenvolvermos a mediunidade, quando nós desenvolvermos a nossa sensibilidade anímico, mediúnica, anímico, de ânima, de ânima, alma, mediúnico, em que eu e vocês, em alguns momentos da vida ou do dia a dia, nós, através do pensamento, nos comunicamos uns com os outros no plano físico. Concordam? Já sentiram essa experiência? Por exemplo, a mãe, preocupada com a filha ou com o filho, pensa, pensa no filho ou na filha, e, de repente, ela vê o WhatsApp, esses aparelhinhos estão já fora de moda, no futuro nós iremos nos comunicar pelo pensamento, o celular já é coisa do passado, o WhatsApp está fora de moda, se nós através da educação anímico consencial, aqui, que nós estamos trabalhando, nós poderemos nos comunicar com qualquer pessoa encarnada pelo pensamento e com qualquer pessoa desencarnada com o pensamento. Neste milênio, nós vamos chegar lá. Que tal? E a mediunidade tem muito a ver com tudo isso. O fenômeno anímico e o fenômeno mediúnico se complementam, se interligam. a mãe aflita, de repente toca o celular e ela vai ver que casualmente é a filha dela que está telefonando para a mãe. Mãe, está tudo bem, mãe. A moda do adolescente e do jovem, por alguma razão, o filho ou a filha teve vontade de telefonar para a mãe. Já aconteceu algo parecido com vocês? Hein? Isto é um fenômeno anímico. Isso é um fenômeno anímico que nós podemos desenvolver. Há anos atrás, nós fizemos um curso sobre desenvolvimento do anímico do ser humano, que é a base do fenômeno mediúnico. pena que eu tenho mais 25 minutos. Pena para mim. Não vou ser presunçoso tanto quanto sou. Está claro? Mas também pode acontecer que você pensa no ente querido que desencarnou. Quando nós pensamos numa pessoa, o nosso pensamento se propaga e vai até aos receptores da pessoa que é alvo do meu pensamento. esse pensamento eu vou chamar de telepanema. A semelhança do fonema, do telefone, do telegrama, etc, etc. Está muito difícil, muito complicado, não. não é? estou preocupado com o tempo. Eu vou cobrar daqui a três meses essa conversa da compaixão. Não vai ficar assim, não. Vamos fazer uma experiência? todos nós diariamente vamos fazer um exercício da compaixão e ver o que a palavra compaixão mexe comigo. está combinado? Não preciso mandar e-mail porque nós captamos. Vamos abandonar o e-mail também, coisa já ultrapassada. Voltando, eu pensei no ente querido, um filho, a esposa, a mãe, e naquele dia que eu pensei ou naquela hora, eu senti uma saudade muito grande. Então, esse estado de emoção, de sentimento, imediatamente me conecta com o ser desencarnado. os compromissos do dia nos chamam e a gente esquece, vem a noite e a gente dorme. Por coincidência, ao deitar, para a surpresa nossa, encontramos o ente querido que nós pensamos de manhã à tarde, em vigília. Já aconteceu algo com vocês semelhante? Já aconteceu? Não? Vamos experimentar. Já aconteceu contigo? Não. todos estes fenômenos, quando ocorre entre encarnados com encarnado, é um fenômeno anímico. Quando ocorre entre um encarnado e um desencarnado, é um fenômeno mediúnico. dá para entender? Essa é uma dificuldade que nós temos quando estamos educando a mediunidade. Muitas vezes nós dizemos, estamos desenvolvendo a mediunidade. A mediunidade como um atributo do espírito, do ser humano a medida que o ser humano nasce, cresce, vai crescendo e se desenvolvendo física e psicológica e emocionalmente, concomitantemente, a sensibilidade anímica e mediúnica também está acontecendo. o que nós fazemos nas casas espíritas, as pessoas que têm essa sensibilidade anímico mediúnica e mediúnica propriamente dita, a flor da pele, essa pessoa vai para a escola de médium, não é para desenvolver a mediunidade, mas é para ele se educar, se educar e compreender o que ele está sentindo de estranho e consequentemente ele se educar mediunicamente falando, no exercício da mediunidade dele, está claro? É muito frequente, muito frequente, e daqui para frente, as crianças, as crianças, muito cedo, vão demonstrar uma sensibilidade anímico mediúnica que o pai e a mãe nunca tiveram, porque as crianças que estão nascendo a partir de 2000 para cá, ou um pouquinho antes, já são mutantes, espíritos que já vêm com um grau de maturidade anímico mediúnica acima da média dos médiums atuais, e os pais não estão preparados para entender e educar convenientemente os próprios filhos. É um alerta que nós estamos fazendo em nossa caminhada, quando nos é permitido. Observem, há crianças, eu estou acompanhando um caso, estamos investigando através de uma jornalista muito competente, um caso em Brasília e um caso em Porto Alegre. não se conhecem, não se conhecem, o meu tempo não vai me permitir, mas vou arranhar. Essa criança, seis anos, um garoto de seis anos, amigo da família, disse para jornalista, disse para jornalista, ou melhor, cantou para jornalista um tipo de um rock metálico, esse ritmo da pesada, pesada, nada pejorativo, que balança até um paralítico desencarnado, além de desencarnado, paralítico, o cara está entrevado, tocou esse ritmo, ele já se mexe todo, imagina um espírito se mexendo todo numa encruzilhada, assusta, não é verdade? Estão rindo, não é? E aí ela perguntou, que língua é essa? É inglês? Não. É francês? Não. e disse que era um idioma do planeta Alex. Ela ficou abismada, um guri, que sabe ele de planeta. Vou fazer um corte. lá em Brasília aconteceu algo quando ela viajou numa outra família e um garoto de seis, sete anos cantando a mesma música. Cantando a mesma música e se rebolando toda e ela achou estranho dois fatos muito semelhantes e ela perguntou, que língua é essa? do planeta Alex. Planeta? É. Vem cá. Aí o garoto, sete aninhos, foi para o quarto e no quarto dele, na parede do quarto, tinha uma série de rabiscos, rabiscos, umas coisas estranhas, estava cheio. aí ele explicou para jornalista, aqui está, o mundo mostrou as galáxias, tudo representado a moda da criança e aqui está Deus. Esse é o fato. Tenho que interromper para vocês estão ouvindo isso em primeira mão, para vocês pensarem. já existe na terra muitos alienígenas, estrangeiros, estão vindo de outras galáxias e vão reencarnando no planeta terra para o advento do reino de Deus no planeta terra. terra. Os pais precisam estar alertas. Está acontecendo no Brasil, em todos os recantos do planeta terra, no ocidente e no oriente. outros casos em que a criança e foi aqui no Bezerra, uma irmã me contou que o neto, a netinha, quando a mãe queria ir a Roma e foi, e ela queria ir também e quando ela falou em Roma, ela narrou, narrou na linguagem de uma criança de seis, sete anos, com aquela pureza, inocência de uma criança, deu o endereço em que ela morava em Roma, citou ruas, etc, etc, etc. A mãe ficou abobada, estes fatos estão acontecendo pelo mundo afora, são manifestações, manifestações naturais, em que estes espíritos com maior lucidez e consciência a memória paligenésica, paligenésica de vidas passadas. E nós não estamos preparados, nem as casas espíritas, se nós não atentarmos para estes fenômenos e não ignorá-los. A mediunidade está numa emergência expansiva para que acordemos e decidamos viver amorosa e compassivamente o amai-vos uns aos outros como eu vos amei. sou obrigado a sair daqui porque ela está me olhando ali, a vibração dela amorosa, olha o relógio, olha o relógio, ela está dizendo isso com amorosidade, está sorrindo, amorosidade, né? Estou sentindo aqui. Nós vivemos um intercâmbio energético, anímico, mediúnico, consciencial, mas nem sempre lucidamente consciente. Nós precisamos dar um salto quântico e por isso o espiritismo como um saber emergente surgiu com Kardec através da publicação do livro dos espíritos anunciando o despertar, uma nova aurora cósmica em que na mente e no coração de cada um de nós se instalará o reino de Deus. Tá bom? na luz e na paz continuamos emitindo a todos os presentes encarnados e desencarnados no ocidente e no oriente onde quer que haja um ser a nossa reverência lembrando Jesus deixai brilhar a vossa luz deixai brilhar a vossa luz vós sois deuses o que eu faço vós podereis fazer e assim pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu sagrado nome venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade na terra como no céu o pão nosso de cada dia dá-nos hoje perdoa Senhor as nossas dívidas como nós devemos perdoar os nossos devedores e não nos deixe sucumbir as tentações livra-nos do mal porque teu reino o poder e a glória para todos sempre neste momento ao infinito luz e paz hoje e sempre graças a Deus assim seja muito obrigado foi um prazer imenso estar vendo tantos rostos lindos desencarnados mas também tantos rostos lindos encarnados somos todos uma grande família um pouquinho desunida mas com toda a família a caminho do Senhor tá bom até a próxima um feliz Natal que todo dia é Natal cadê o povo da casa vai começar o passe o que que estão esperando eu quero ficar aqui sentir esse gostinho muito obrigado até daqui a três meses nós estamos abril maio junho julho muito obrigado pela atenção e até a próxima a próxima a próxima a próxima a próxima